O que você want, o que você want Foi péssimo Fala aí galera, beleza? Eu sou o Tag e seja bem-vindo a mais uma Gameplay Hoje estamos aqui mais uma vez no Parque Ibirapuera Está fazendo um sol bacana com cara de chuva E estamos no evento de Sino, final de semana de Sino E a gente está fazendo um negócio diferente hoje galera O seguinte, a gente passada a gente tem que chocar um ovinho ou outro Mas eu prometi para vocês que a gente ia fazer o seguinte A gente ia pegar aquela caixinha da Aventura Que vem 18 incubadoras mais ou menos 18, acho que é 18 mesmo Vamos ver aqui junto, vai só para a gente dar uma recapitulada Como de Aventura vem totalmente 16 super incubadoras e 2 normais Então são 18 incubadoras com 3 cargas cada uma E a gente vai em busca do Riolo Então assim, todos esses ovos que a gente vai chocar Tem os ovos de 5, os ovos de 10 Que a gente vai tirar E vamos colocar os novos ovos que são os ovos de 7 Para ir em busca do Riolo Shire Esse é o melhor cenário que você pode ter Já que o evento acaba a segunda E eu vou virar para cá porque eu tenho um troncada com a música Então é o melhor cenário Então assim, eu vou andar raiz Procurando aí chocar o maior número de ovos Então vai acompanhando Se puder deixar um gostei Vai ser um vídeo bem trabalhoso Comprar uma caixinha aí bem também cara Então tamo junto aí Muito obrigado por você gostei Para fortalecer do seu trabalho E ó, vamos fazer uma campanha Falta muito pouquinho Vamos tentar chegar aí a 300 mil inscritos agora Nesse fevereiro Tamo junto aí galera Chama aí seus brother Para se inscrever no canal Tem muita gente que não é inscrita Não custa nada Um grande abraço a vocês Vambora aí que tá só começando E temos muitos ovos para chocar E muito que andar Galera, o seguinte Chocou os ovos de 5 Que a gente tinha que tirar na frente Para poder vir aí os ovos de 7 Então vamos ver o que vem De repente uma coisa boa Mintino Muito bom Mintino é bom Mintino faz bem para os dentes Assim como o Dratini Temos mais? Temos mais Aí a gente já pega O bom que agora os presentes Estão vindo de 2 em 2 ovos De vez em quando Então Chocar regional é complicado né galera A não ser que você estiver viajando Aí você pega um ovo de lá Mas Beleza 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 Próximo Temos mais um Acho que esse aqui é o último Aí a gente já pega os ovinhos de 7 Vamos lá Ah a gente vai fazer uma raid de Eu falei errado no vídeo passado Eu falei Lenderers Não sei porquê É tornados tá E eu acho que é isso Beleza Agora a gente vai pegar os ovinhos Como eu falei para vocês E já já a gente volta Esses de 10 Vai ficar com aquela gameplay lendária De vários ovos de 10 Então eu não vou mostrar para vocês Raid finalizada A gente chocou aqueles ovinhos Eu no B galera Peguei 2 ovinhos normais Girando Pokéstop Eu acho que eu tenho Déficit de atenção Master Enfim O que eu queria mostrar para vocês É Que a gente tem 3 missões Que vem 3 Hipopotas Então vamos lá Primeiro Hipopotas Bom que ele vem com ele bom né Não não veio Ele vem um pouquinho verdinho Segundo A gente vai tentar pegar a missão De Cranidos Cranidos é difícil de aparecer né Então aqui mais um Infelizmente também não E o terceiro Para finalizar Também não Tá aí Pelo menos a gente está fazendo O que é importante Vamos lá galera Mais um ovinho de 7 Esse sozinho tá Foco no Riolo vai Foca no Riolo Mentaliza Mentaliza Oh gostei 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 É Mas gostei É bom que vem Candies Desse Pokémon errado E ele é sozinho Como eu falei para vocês anteriormente Os ovos de 10 já foram chocados Mais pra frente vocês vão ver o vídeo Agora sim Bora sem vacilar Pegar os ovinhos de 7 Ovinhos de 7 Vamos lá galera Começou a chover muito aqui no Ibrapoera Pra variar O que será que vem? De bom Ih pô Pota Será que são mais de um ovinho? Eu não tenho certeza Vamos lá Mais um Mais um Ou é sozinho? É sozinho Então Assim que parar de chover Que não está chovendo pouco A gente volta A chuva acabou Era a chuva de verão E mais um ovinho de 7 Vamos lá Agora vai vir um Riolo Agora vai vir um Riolo Não veio um Riolo Era só isso galera Eu dei o azar Que na hora que chocou Eu girei o Pokestop Ou seja Peguei mais um ovinho Desnecessário Que zica Vamos lá galera Chocou Finalmente os ovinhos São pelo menos Mais de 3 O que é uma esperança Para nossos corações Caraca Eu não sabia Que vinha isso Nos ovinhos de 7 Que tristeza Nossa Você vem Andar 7 km Para vir um Buizel Caraca Se viesse um Shiny dele Seria bom Porque a gente já faz a família Mais um Vamos lá Vem pelo menos um Riolo Mesmo que não vire Vire em Shiny Pelo menos que vem o Riolo Não tem nem o que comentar Próximo ovinho Agora sim Rima do Shiny Vai mostrar para o pessoal Que gasta e vem Vai lá Hipopotas E acho que é isso né Já era né Não Temos 5 ovinhos Olha só Consegui fazer 5 ovinhos de 7 Que show Shinx Tá isso aqui eu gosto E já era Já era Agora sim Dá para juntar Mas Eu vou ver Se dá para chocar nesse vídeo Ou chocar no próximo Mas estamos chocando bastante E não está fácil Como a gente já sabia Dois mil anos depois No meio da noite Chocou um ovinho Vamos lá galera Eu estou muito esperançoso Para pelo menos chocar um Riolo Vai Caraca Não gostei 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 Sensacional Segundo o Gibbo Que a gente choca 12 quentes Beleza Nossa Está vindo a beira Da Ruindade E era somente Uma hora Não tem mais Caraca Foi surpreendido Achei que era um só Seja bem vindo Próximo ovo Seja bem vindo Próximo ovo Horrível Que ovo Horroroso Horroroso Temos mais Temos mais Até travou aqui galera Travou de um jeito Temos mais Ou era dois Era dois galera Pois é Ainda não Deu as caras Do Riolo Infelizmente Ele não nos ama Porém A gente tem alguém Que nos ama Que é exatamente Esse Hipopotas Se liga Vamos lá galera Temos uma novidade Para vocês Quentíssima Quentíssima Estou Extremamente feliz Porque em casa Mas é melhor que você Estar em casa Abrir o jogo Você está ligado Que eu sempre abro o jogo O tempo todo E olha só o Hipopotas Está com um simbolinho Aqui Show de bola É shine Essa belezinha galera Que imaginariamente louco Muito, muito, muito bom Muito obrigado Senhor Hipopotas Por ter aqui comparecido A minha residência Pode comparecer mais vezes Traga aí a sua mulher O seu homem Vamos fazer uma festa Muito contente Galera Muito contente Caraca Agora sim Para a gente Completar entre aspas Falta um riolinho Então a gente vai Chocar aqueles ovinhos Que vocês estão esperando Ovinhos Hipopotas Charne capturado Esse aqui é um macho Muito bom E E E É uma porcaria Mas está aí Está registrado Feliz para caramba Vira o Hipopotas Sem sair de casa Que coisa melhor É isso que você está Indo para o Parque Virapuera E me aparece Calma lá Calma lá Calma lá Estava no radar Estava no radar Não Some Estava aqui no radar Calma aí galera Eu acho que deu para mostrar para vocês No radar galera Mas eu acho que o respawn acabou Mas era a evolução do Guibo Caraca A gente chegou bem na hora Que acabou o respawn Zica E sorte ao mesmo tempo Mais zica também Situação Já é domingo O vídeo que vocês estão vendo No dia de hoje E Temos o que? Mais ovinhos galera Vamos ser no total Como eu falei para vocês 50 e poucos Ovinhos chocados Até o final do evento Então você tem que estar inscrito Aqui no canal Para poder acompanhar tudo Beleza? A gente vai chocar o resto Até o final do evento Então fica de olho aí Vamos ver Se o Riolo vem Falando em ovos Vamos ver agora os ovinhos Que temos aqui Começando agora aqui Por uns ovinhos Que temos Para chocar Começou o primeiro ovo Então vamos ver o que vem aqui Neste primeiro ovinho Que já foi chocado Mas a gente vai reagir junto Shinx Shinx bom de bola Show de bola É muito bom Agora vamos para o próximo Tem que vir Riolo Pelo menos Venha Riolo Tem gente que está chocando Vários Riolo Não Shine Mas está vindo Então tem que vir Pelo menos alguma coisa Menos Bronzer Caraca É coisa para caramba Poder colocar uns Pokémon mais Sei lá Mais legal Uns 9.7 Sei lá Não sei Acho que Buizel Não é um Pokémon Muito interessante Para colocar uns 9.7 O próximo Ah Viral Wade O Riolo Mas infelizmente Não veio Shine Mas o que eu falo para vocês O importante é Pelo menos vir Venha pelo menos É raro para caramba Candy e tudo mais Pelo menos venha Isso já fica menos triste Próximo ovinho Venha o que? Ah Baby do Snorlax Também Não tem muita coisa não Para comentar não É Temos mais São muitos ovinhos galera São muitos ovinhos Já chocou muitos nesse E no próximo Acho que muito mais Que agora Vai ser melhor ainda Que vocês vão ver por que Baby do nosso Suduudo Também assim Nada demais Suduudo parece ser arrodo O que temos a mais Nessa brincadeira Acho que isso aqui É o último ovinho Eu acho que realmente É o último É Buizel de novo Alô Não precisa vir E basicamente São esses ovinhos Porém a gente tem uma coisa Para mostrar para vocês Ainda temos Quantos ovos para chocar Ó Temos aqui 7 ovos De Não na verdade São 8 ovos de 7 A gente vai chocar todos juntos O que é muito melhor Então eu esperei chocar todos Para poder ficar bonitinho Assim E olha só quantas incubadoras Temos aqui Temos mais 8 né 8 por causa dessas duas cargas Mais 4 São 12 Temos mais 15 ovos 14 ovos na real Para a gente chocar Com as incubadoras pagas Então Além desses aqui Que já estão Esses 9 aqui Que estão para chocar Então se fique ligado aqui no canal Vamos chocar No próximo gameplay É muito importante Você estar inscrito E com o sininho ativo Tamo junto galera Comente aqui embaixo Como está sendo o seu evento Também Não se esqueça de me seguir Nas redes sociais Que estão aparecendo aqui na tela Um grande abraço a você Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau